Agora vamos ao nosso giro de notícias Oi gente, a comarca de Varzegrande divulgou o resultado preliminário do processo seletivo para estagiários de direito Então se você é um dos candidatos, não perca tempo e veja se o seu nome está na lista que está disponível em nosso portal de notícias O juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, Otávio Peixoto, participou em Brasília do terceiro encontro nacional dos juízes de cooperação O evento teve o objetivo de fortalecer a comunicação do Poder Judiciário Brasileiro e integrar os 91 tribunais do país por meio da troca de experiências E como parte das ações de comemoração da Semana do Meio Ambiente, o Juizado Volante Ambiental realizou uma palestra para estudantes do ensino fundamental da Escola Adventista no bairro Porto, em Cuiabá A equipe do Juvan também fez a distribuição de 200 mudas de árvores frutíferas e nativas Um importante trabalho para a conscientização ambiental Legal, né? E por hoje é só. Bom fim de semana a todos!